O que é o cara simples? Até parece princesa com tanta beleza E o plebeu está aqui, me diz o que você tem na cabeça De me querer tanto assim Eu só tenho amor e nada mais Pra ganhar aprovação e respeito de seus pais Só tenho amor pra te ofertar Talvez um barraquinho pra gente chamar de lar Só tenho amor e nada mais Pra ganhar aprovação e respeito de seus pais Só tenho amor pra te ofertar Talvez um barraquinho pra gente chamar de lar Eu só tenho amor Eu só tenho amor Eu sou um cara simples de família Eu me criado na roça E você me suscita de família rica Lutar por triodas Até parece princesa com tanta beleza E o plebeu está aqui, me diz o que você tem na cabeça Pra me querer tanto assim Eu só tenho amor e nada mais Pra ganhar aprovação e respeito de seus pais Só tenho amor pra te ofertar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar Eu só tenho amor Eu só tenho amor e nada mais Pra ganhar aprovação e respeito de seus pais Eu só tenho amor pra te ofertar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar Eu só tenho amor E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar